O que me chamou a atenção para me vir filmar é o som, tá ouvindo? É nessa direção aqui, mas bem lá longe, uns dois quilômetros aqui, e é ao vivo, e parece que não tem mais que um, eles fazem o som assim, como um cantinho assim, você precisa ver. Aqui nessa rua, aqui embaixo, nessa direção que eu estou apontando, uns 30 metros daqui, aqui ó, tem um, ele não sei como está funcionando, dizem que foi atuado, então... Vou filmar com o celular aqui... Até para testar, porque o celular é novo, eu nunca filmei a noite com ele. A noite está, o céu está limpando, agora eu vi enquanto estava jantando, né, acabei de adiantar agora um pouco, ouvi as notícias que está previsto o tempo em Ferruscário, inclusive eu vi previsão de Maré Alva, tem 4 metros, de festáculos na semana. Agora, senhores e senhoras, imagina o cara morar, parede e meia, e aqui eu estou a 2 quilômetros vendo esse, esse som aí. Hoje é 24 de outubro de 2020, aqui em São Paulo, capital. Alô, alô, Amazonas. Estive aí, estou com saudade. Alô, Tabatinga. Alô, Presidente Figueiredo. Alô, Roraima. Roraimópolis. Saudade de vocês. Saudade de vocês. Alô, linha do Equador. Um abraço. Almocei lá na linha do Equador. Acabou o gasolina, na linha do Equador. Esqueci o nome do comerciante, né? Lá da linha do Equador, ele que me serviu a gasolina, tirou da moto dele. Olha o som. Olha o som. Brincadeira. Plena quarentena, né? Pandemia. Covid-19, olha aí. Isso aí, todo dia, começa a sexta-feira, principalmente, até domingo de madrugada. E aí, noite. E aí, noite. E aí, à noite, você ouve mais o som que se destaca mais. e nascar, né? Não, né? E aqui, o bicho vai tocar também, né? Mais dia, menos dia, o bicho vai pegar aqui. Que sempre foi barulhento. Esse lugar que eu tô aqui filmando. Aquele canto ali, ó. Pode ter aquele... Comércio Vermelho ali, uma esquema de futebol ali. Limite contábil. E tem um... É um esquema ali. Vai descendo. Aqui. Igreja. Clandestina. Aqui é a cidade Tiradentes. Um barulho aqui da cidade de São Paulo, capital. É aqui que eu moro. Desejo aos espectadores aí. Saúde, paz, sucesso. Muitos anos de vida. Alô, Rondônia. Alô, Pará. Alô, Marabá, Pará. Alô, Zé. Aquele abraço, hein, primo? Alô, Salento, Maranhão. Alô, São Domingos, Maranhão. Um abraço a todos. Alô, Paraíba. Alô, Solânia. Paraíba. Aquele abraço. Os parentes lá de Paraíba. Estamos aqui na cidade Tiradentes, São Paulo, capital. É um lugar hiper movimentado que tem. A quantidade de gente por metro quadrado é bastante alta. A cidade Tiradentes, São Paulo, capital. Olha o som. Que tá me chamando. Que me trouxe aqui pra filmar, foi só esse som, entendeu? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que raio. Que raio. Olha, tem mais de um. Escuta aí. Aqui nessa direção que dá o som é Iliolanda. Parro Branco, Iliolanda, 81. Tem a cidade Tiradentes. Está ouvindo lá? Outros sons. Aqui está raro. São Paulo, capital. Periferia. Não na leste, extremo leste, final de São Paulo, capital, aqui. Aqui é assim todo dia. E tem lugar que é pior, hein? Uma lúcia bacana lá, tem lá de Vila Madalena lá, que é o chefe. Tem gente que gosta, né? Vizinho que gosta disso. Gosto. Então, amanhã vai estar chuva, essa hora, né? Chuva pesada. E vou encerrando por aqui a filmagem, porque amanhã não vai ter filmagem. Vai ser de janela fechada. Beleza? Então, essa foi a filmagem de noturno, só para mostrar o som aqui da região à noite. São Paulo, capital, cidade de Tiradentes, tranquilo, final de semana. Beleza, bombando, certo? Um abraço a todos. E até o próximo. Obrigado aí pela audiência. Saúde e paz a todos. Norte ao sul, S e o oeste. Tchau.